Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou pintar a abadia de Senanque, tá? Então, vamos lá. Vou começar com... Esse desenho aqui é traçado, né? Porque é um lugar específico. Então eu vou começar a dar um lavado básico, bem clarinho, nos tons da abadia. Então eu vou pintar a abadia. Bom pessoal, é isso. As lavandinhas aqui bem estilizadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Tchau.